Tira seus coelhinhos já Eu me trago saca Eu me trago saca Eu me trago saca Eu me trago saca Eu me trago Eu me trago Eu me trago agora Eu me trago o que Eu me trago o que Escuta muito bem Sabe o que eu me trago agora O que você tem que ter aqui Eu me trago o que Porra Eu me trago agora Eu me trago Porra 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 Eu tenho que informar Porra 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 Fui chucar, deixa eu bater mesmo, deixa eu bater, não tem problema.